A CIDADE NO BRASIL Já passado dia não sabiam o ensaio da era que tinha dois ou três autos que não tinha lugar para que era não sabiam quanto era que era era que era traficante era que era era sério era que era mas não sabiam para dentro mil noventa e cinco tanto acabou não se tem cura aí era aqui então aqui vai um tempo com gente pesada essa aqui está é muito é menina aqui? é menina aqui? é menina Rosario é menina Caspar é menina não controla se você está ganando Rosario, conta? conta irmão, bom bom bom, vamos ver aqui Dengeno está aqui não? preparando então aqui também tem sorpresa foi Lorentz não estava participando mas desde a carreira ela decidiu de participar então a nossa parte é 100% agora subiu agora subiu agora subiu agora subiu agora subiu é 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 Depois, um pouco me estabilizando. É, Nenei, Páscoa, bonita. É pra coina da Biba. É pra carnaval, então... É todo um tema mais forte, a minha sogra. Nós vamos fazer uma banda. Então, com o pai aqui. Nosso papo é tudo feinha. Pai a moto, bom Páscoa. Depois, bom Páscoa. Com o nosso parra, peinha aqui. É, vamos... Navela? Navela. Turan, Turan, Turan. Então, com o que tem da porbanda, ou aqui. É, 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 é. Núm dias, três anos. Que me ene... 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 Então. O tempo tem para por mim, Que me ene... 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 Prazer em ir a tudo. Então... Não, vinham três anos. Assim, com o Ahn, do... Que me ene... Então, desco a minha, Eu tenho que engrandar. poquito até hemislé. Então eu dormi um mês, a contestar a mim um mês, e eu disse, é perigoso que eu sou uma ducha. Perigou a minha vida. Mas eu por exemplo, em um dia, em 94 anos assim, eu fiquei com o teu. Mas é um tipo de joia, é. Já em março à noite, que a minha mente morreu, a minha topa, de fundo francisco, o tronco. E eu disse, ai, coisa que se chama na Waihat, né? Que a minha mente era de um pôr-me, na dry-ron, vai Waihat, queimou a minha mão, é bom. Até ela vinha em Paraná, e eu disse, ah, é rabiado. Eu disse, ah, eu gosto de coque, mas não é na corte, em marcha. Ah, eu disse, me quer me coa em te. E eu disse, como eu disse? E eu disse, tão, coisa que eu sou uma ducha, como eu disse? Me quer me coa em te, me que. Passou a pimenta de certo frasso, né? Mas é ducha mesmo. É ducha, sim, é frasso. Agora, bom, depois de estresse, aí em back, entretanto, tumba, Ah, é lá, se o coque tem aí, não é capaz, é sim. Com arreglo, com composição, com diferente. Como eu me sinto, ou como eu me sinto, como eu me sinto, Ou eu me sinto. Mas eu me sinto, não, eu não tenho, não, não, não. Eu me sinto, eu vou dizer. Por exemplo, a gente tem um pouco de balanço para tomar uma decisão, né? Então, seguramente a gente tem um pouco de pista. A gente vai dizer que tem dois anos, como vai mudar, blá 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 blá. Então, em um dado momento, a gente vai fazer a composição. Então, não necessariamente a gente vai fazer o flow de... Você sabe que, de sentido, é todo o meu mesmo, é todo o clássico. É todo o melodioso, bonito. Mas você quer dizer, uau, foi que foi que a gente lembra uma luz que era aquela... Tengo um coração mutilado. Você tem daqui 40 anos, é só mais bonito. Você sabe, é coisa que não tem dias 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 que não tem. Também, mas eu imagino eu estava pesticides que não tem dias 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 de conference aqui... Eu vivi aqui actualmente de apassado sulla festa até o夜 da casa como é que eu estava Fixello, infelizo que estava. Por exemplo, o viejo chavei o Treaty 12 anos, mas as pessoas falavam... Você pode conversar com os dois dias? Sí, dirás mas acSu 7 anos. com a gente é tão importante para mim é que é isso é isso eu vou falar com ela e com ela ela me falha com ela é que ela se com ela é que ela me faz com ela eu vou então eu vou falar com ela eu vou falar com o que eu posso dizer eu vou falar com a gente eu vou falar com ela eu vou falar com ela o que tá, que me mande, e coisa que te colocasse que me diz é a noite, de assim mas, ok, não obstante, você pode dizer que vale bem a minha vida pra ganhar? Eu não tenho uma lei de vida, mas vim a sabendo que comete um bom produto pra vender, aí pode dizer, então, não tem esse produto, portanto, não tem que tirar o que pônei, meti um mensagem quando a gente vai perder se não está clima o age ando rato Então vamos lá. Já vem e vamos lá. Nós temos aqui. Nós temos aqui. Nós temos aqui um dia ou dois anos. Nós temos aqui. Fuzero, a... E, ela tem que ficar com isso. Mais não estamos vivendo. Isso mesmo. Isso é incrível mesmo. Começam-se aí. Estão aí. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. E aí, o que está acontecendo agora? Olha aqui que tem. Bom, já. A gente vai começar a acomodar a Féu Woky. Isso não fica de resta. Nós estamos trabalhando em torno de energia e esforço. Papo 13 é produto de um nível mais alto possível. Correia! Tira! 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 Pode ser que eu te conheço. Tira! 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 Carnaval, mais ela, me cálida e outra banda. Este um boi tinta. Mas o vibro, mais ela aponta. Outro desardo! E de repente bate-se